Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Eu, você, o sol, o mar Imagine mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração, minha felicidade Qualquer declaração de amor, não sei porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com a felicidade Estar com você, estar com você Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou, foi assim que começou, minha felicidade Com você, que pareceu, meu amigo, meu amigo, meu amigo, moço Oh, 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 oh oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto